Meus amigos, meus amigos aí do canal, satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês Agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo E a todos vocês aí que nos acompanham, dar aquele incentivo A gente tem trazendo essas maravilhas Passando aqui só pra dizer que essa grande maravilha continua disponível Você vai clicar no link aí e vai ver o vídeo completo A gente vai mostrar a casa por dentro E depois você vai clicar no link e vai ver o sítio todinho Dá um giro aqui no sítio, ele vai ter lá, certo? Vem assim, são 2 hectares, Exu, Pernambuco, 6km pra cidade Pertinho aqui do Crato, Juazeiro, Araripina, bem centralizado Ali a frente, a frente do sítio, na BE 590, PE, onde aquele carro vai passando Certo? A entrada do sítio ali, ó A entrada ali, vindo de lá pra cá Você vai clicar e vai ver onde a gente andou A gente mostrou lá da frente, mostrou rodeando o sítio Clica e vê o link completo Aqui é só mais um lembrete pra dizer que tá disponível Vamos entrar aqui na casa e mostrar pra vocês, ok? Ó, o alpende todo e bem feito, ó Você pode ver, ó Madeira invernizada Tá dando um pouco de referência Interferência aqui Na imagem Mas você pode ver, ó Toda invernizada A madeira, certo? Ali é um Um quartinho de alpende Pra guardar Uma troçada do dia a dia, né? Da roça Você pode ver, ó Bem bacana, ó Altura boa Uma visão privilegiada, né? Aqui a frente Ó a frente aqui pra estrada Vamos pegar a principal Certo? Aqui a varanda, ó A varanda O quarto, né? Quarto Altura boa Com visão Janela com visão Pra chegada, né? Janela na varanda Certo? Mais uma porta Que você pode Abrir e ver O acesso pra aqui De lado Certo? Mais um quarto aqui Com janela Acesso lateral Esse aqui tá forrado já, ó Muito bom Altura boa, né? E aqui a visão Certo? A visão aqui Olha aqui, ó Bem grande mesmo A alta No ponto de fogo Pra você não botar de efeito Cozinha com a janela, né? Com janela Pia Tem água Tem água em todas as pias, ó Aqui Tem água, né? Água tem um falta Tem poço, meus amigos Vazão mais de 10 mil litro hora Você vai clicar no link E você vê No primeiro vídeo Aqui mais um quarto Com janela pra fora também, né? Esse não tá forrado Aqui tem uma dispensa Com fogãozinho a caivão Que você pode botar Tipo uma dispensa Tipo uma cozinha Fogãozinho a caivão Certo? Aqui o banheiro Tá um pouco escuro Que ainda continua Sem lâmpada, né? É tudo preto Tudo preto o banheiro Certo? Detalhe do banheiro Todo preto Certo? E aqui a frente O poço fica ali O poço A caixa, ó Ali criatório de porco Com uma dispensa Pra guardar a ferramenta Com outra caixa De 16 mil litros Certo? Pia Mais caixa E esse aqui é top, meus amigos Top, top, top Demais Certo? Só pra dizer a vocês Que ele continua disponível Ok? A gente vai mostrar O outro lado aqui Pra gente encerrar Fica bem Legal, né? Aqui os vizinhos Muito legal Bacana os vizinhos Vizinhos essa boa Tem muitos vizinhos Tanto na frente Lateral Isso é um lugar Bacia leiteira Bodocó, né? Pernambuco Fica pertinho de Exu, perdão Fica pertinho de Bodocó Exu Tá no Exu Bacia leiteira Aqui tem outra pia Com água Também Todas as instaladas Bem legal Quando você apertar Tem água Isso é o básico E necessário De uma propriedade Lâmpada nos postos Você pode ver Já tá escuro A gente tá filmando aqui Por isso que tá ficando Um pouco Meio pardo Ali tem um sequer Dos animais Tem uns pedacinhos De coco De manga, né? Bem legal Deu seis horas Meus amigos Já acende Às seis horas Já acende Certo? Entrou aqui pra frente Pra encerrar o vídeo E passamos aqui Pra fazer esse pequeninho vídeo E dizer a vocês Que continua disponível, ok? Se você gostar Entre em contato Com a gente aí Aqui Vamos encerrar aqui Com essa linda imagem Na frente da casa Se você gostou aí Deixe seu joinha Curte e compartilha E Se você tiver sítio Chacra, fazenda E queira divulgar Só nos chamar também, ok? A gente vai Com o maior prazer A gente Dependendo do combinado A gente vai filmar Se você tiver interesse Em comprar Entre em contato com a gente Que a gente tem Várias disponíveis, ok? Um forte abraço a todos Que Deus abençoe a cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, meus amigos Fui